Eu e você trilhamos o caminho sem olhar pra trás Sem saber, sem saber o que viria Tudo mudou, mas o mesmo pensamento ainda está em mim Eu não sei, eu não sei pra onde vamos Eu tento, eu tento, eu tento em vão Resgatar o que se foi Reviver lembranças Mas o que o tempo tomou As memórias que ele apagou Vou buscar, encontrar, trazer Desenvolvimento Eu não posso alugar Oi, meu nome é Crazy Uzumaki Eu sou o Jinchuriki da Raposa de Nove Caldas Pelo fato de eu ser o Jinchuriki, eu sofri muito preconceito dos habitantes da Vila da Folha E é por esse motivo que o meu sonho é me tornar um Hokage E hoje vai ser o dia que começa a minha jornada ninja Sejam todos bem-vindos a Naruto Vila Hoje vai ser o dia da mudança Hoje vai começar tudo novo Até porque vai ser o dia que eu vou fazer a prova pra me tornar um ninja A prova Genin Eu nunca fui um bom aluno na academia ninja Mas eu tenho certeza que eu vou me tornar um excelente ninja E serei o próximo Hokage Tô certo Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês aqui, ó A minha casa é uma casa bem simples, né? Mas dá pra morar, até porque eu tenho comida Tenho uma cama pra dormir E também tenho o meu melhor amigo Que no caso é o meu peixinho Mas não vamos perder muito tempo, não Até porque hoje é o dia de eu me alistar na academia ninja Mas eu acho que o mais sábio Antes de eu ir fazer a minha prova Genin É eu me alimentar antes Esse daqui é o Ichiraku Ele é meu restaurante favorito E é óbvio que ele vende minha comida favorita Que no caso é lamen Oh, meu filho Você vai querer o de sempre? Com certeza eu vou querer aquele lamen recheado Tá na mão, jovem Pronto, agora eu posso tomar aqui o meu lamen E prontinho, galera Agora é só eu ir pra academia ninja Que lá provavelmente o Iruka sensei Vai passar a missão pra eu me tornar um Genin E eu finalmente cheguei na academia ninja E aí, meu parceiro Iruka Qual é a missão pra eu me tornar um ninja? Vai que eu quero me tornar um Genin E é isso Meu Deus, o atrasado chegou agora Eu sou atrasado? Por que eu sou atrasado? Todo mundo aqui já virou ninja Olha minha bandana aqui, seu fracassado É sério, só eu que não Ah, para a gente chamar fracassado Todo mundo pode se atrasar, mano O exame é onde vai decidir sua vida de ninja? É que eu precisava comer um lamen, né, mano? Meu Deus Eu sou atrasado Por que você não vai pra frente? Fica tomando leite estragado Por que você tá falando assim comigo, cara? Eu vou me tornar um ninja Você vai ver, tô certo, mano Eu vou ser um ninja melhor que você Mais um que veio me zoar, mano Por que você tá me zoando aí agora, cara? É o que, cagão? Por que, cagão? Não é você que bebe leite estragado? Cara, tá, quem te contou isso antes de tudo? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu vou vencer na vida Vocês vão ver Eu vou me tornar o melhor ninja do mundo Tô certo Mano fracassado sem família? Tá bom Uau, dá até bairro Você tá vendo o que ele tá falando pra mim, mano? Ô, ué, o que que tem? Você fecha com esse cara aí, mano? Ah, não fecha com ninguém O que que é assim? Como assim fecha com ele? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Vocês vão ver, vocês vão ver Vou fazer minha missão aqui E não me atrapalhem, por favor Como eu falei, rapaziada Pelo fato de eu ser gentil Dura que eu sofro muito preconceito Mas as coisas vai mudar Vocês vão ver Até porque eu vou falar com o Iruka Sensei Pra me tornar um ninja Olá, meu jovem Você tem interesse em se tornar um ninja? Com certeza eu quero me tornar um ninja Ok, vamos fazer um teste Pra ver se você estiver preparado Para se tornar um ninja Me derrote em uma luta E você será capaz de me provar isso Uou, então eu tenho que ganhar Do Iruka Sensei, cara Bom, vamos fazer então Aqui é a minha luta, né? Ih, toma Tá, será que eu consigo Derrotar o Iruka, galera? Tá, eu acho que sim Eu acho que eu consigo derrotar o Iruka Se bem que ele dá um dano até que legal Ah, cara, mas eu sou o Chris Izumaki, mano Nenhum ninja vai ser tão forte E melhor do que eu Vai e... Toma, toma Eu vou conseguir me tornar... Nossa, tem que tomar cuidado Ai Sai, 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 Iruka Nossa, calma que o Iruka é bem forte Que isso? Como a prova é derrotar esse ninja, cara? Tá, mas eu vou conseguir Vou provar que todo mundo tava errado É só eu comer o meu ramen Que eu fico mais forte Vamos lá, Iruka Ué Ah, você não vai escapar Uou Eu falei que era só eu comer meu ramen, galera Também eu bati muito no Iruka, cara Ele era muito resistente Eu comecei a lutar Tava de dia e agora já é de noite Tá, mas eu acho que agora Consegui me tornar um ninja Parabéns, agora você é um ninja Ih, que isso, galera Consegui minha bandana Uma kunai explosiva Uma shuriken E eu aprendi vários jutsus também, rapaziada Se liga Agora só falta aprender a utilizar esses jutsus Tá, eu consegui aprender diversos jutsus No caso, os jutsus clones da sombra Os jutsus de transformação De camuflagem Brave? Tá Kahn? E aí? E aí, como você tá, meu mano? Você tá bem? Cara, eu tô bem Porque eu acabei de me tornar um ninja Cadê sua bandana? É, tá aqui Mas a minha cabeça é tampa Ah, é verdade Você é um cogumelo, né, mano? Bem, eu fico feliz, mano Eu já tô conseguindo fazer a missão de Anki-C, mano Mano, se você fica feliz Eu fico mais ainda Até agora os caras só vêm aqui Me xingou, mano Falou que eu como leite estragado Aí, não tenho família Não Eu... Bem É que o Inês tava me xingando também Porque ele é o Tia E eu também Só que ele já tem o Shining Ganho Eu não Nossa Mas não tem problema, cara Nós vamos vencer na vida Fica vendo É, cara, mano Tem uma ideia Eu e ele tá empatado em nível de chakra Ele tem 200 Eu só tenho 8 Mano, você vai ficar forte Mais uma dica A missão do gato da Tsunade Você consegue fazer lá várias vezes É sério? É, e o gato Eu vou te mostrar até onde já tá aqui Você quer ver? Ô, por favor, cara Ó, chega aí, ó O gato, ele tá muito perto, mano Juro E, tipo, dá pra pegar o gato mesmo? Não, é que você faça o gato Você clica nele E aí você vai poder falar com a Tsunade Aqui, ó Você sabe subir nas coisas já? Ainda não, cara Mas eu consegui aprender Mas, ó Ele tá aqui em cima Nessa árvore aqui, ó Ah, então É só eu vir aqui pegar o gato É, aí você fala com a Tsunade Que isso Valeu, Khan Tamo junto, mano Tamo junto, mano Agora deixa eu pegar outra missão Bom, rapaziada Vocês viram, né? Assim como tem pessoas ruins na vila Tem pessoas muito boas E o Khan é meu melhor amigo E com certeza ele vai ser um excelente ninja Mas antes de eu começar a fazer as missões de genin Pra conseguir dinheiro Eu tenho um objetivo Que eu quero conseguir primeiro Mas pra eu conseguir concluir o meu objetivo Eu tenho que vir aqui no campo de treinamento Até porque o jutsu que eu quero aprender É esse daqui, ó Jutsu clones da sombra E pra eu conseguir aprender esse jutsu Eu tenho que ficar treinando aqui Conforme eu ficar aqui treinando, rapaziada Só dando esses hits aqui mesmo Esse meu jutsu vai ganhar no XP Que nem eu já tô com 8 de XP Então o meu objetivo é ficar treinando Até eu conseguir aprender esse jutsu Eu posso não ser o ninja mais forte E nem o mais habilidoso Mas com certeza Crazy Zumaki É o ninja mais esforçado do mundo Então ele passou um dia inteiro treinando Até conseguir dominar o jutsu multi-clones da sombra Nossa, galera Treinei muito E consegui aqui 300 de XP Nos jutsu clones da sombra O Tereba conseguiu fazer apenas um Vamos ver o tanto que eu consigo fazer, galera Só carregando aqui E... Oh! Que isso? Eu consigo fazer 3 multi-clones da sombra Gastou todo o meu chakra Mas eu consegui fazer 3, galera Eu consegui fazer 3, mano Já é muito mais do que o Tereba E se eu me esforçar Ficar aqui carregando o meu chakra Eu acho que eu consigo fazer mais algum Nossa, eu consigo Tá Eu quero ver quem é o fracassado agora Eu falei que ia me tornar o ninja mais forte de todos Venha, meus clones Que isso Bonitão, mano Eu vou ir na casa do Tereba Só pra estregar isso na cara dele Mas olha o tantinho de vida que eu fico Vou acabar com todos Já tem algumas pessoas aqui na frente Então, né? Ô, Tereba Você me chamou de fracassado, né? Sim E aí, Tereba Você só conseguia fazer 1, né? Tereba? Não, você tá fazendo alguma coisa Não tô, cara Eu só passei a noite toda treinando Deixa eu acabar com eles aqui Nossa, caraca, Crazy Seus clones Caraca Cara, 6 é o meu limite Mas o ruim é que eu fico com pouquíssimo chakra Com lentidão e pouca vida ainda Eu não consigo controlar Não, eu consigo fazer 1 só O Tereba também consegue fazer 2 Fazer 2 Caraca Faz mais, Tereba, duvido Eu não consigo Cara, você vai ver, ô Crazy Cara, não tem Não é só porque você consegue fazer clones Que agora você vai ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Eu vou ser o Hokage Não, mas aí ele tá certo Você precisa ficar mais forte pra ser Hokage Se não, só que o clone não adianta não Não, eu vou treinar muito, cara Você vai ver Eu vou me tornar o melhor Hokage Que essa vila já teve Eu convido todos vocês a vir à minha casa aqui Meu Deus, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não convidei o Usk Ele é da família principal Mano, ele mora aqui também, cara Eles são meio briguento, né? Eles são Ele fica se achando Que isso, Tereba? Ô, eu não tenho nem comida na minha Se eu conseguir me arrumar um pouco de comida Pior que eu tô com muita fome, cara Não, não, não Eu tenho aqui, ó Eu falei aqui pra mostrar Ô, valeu, cara Ô, por que você tá... É, o que você roubou, mano? Você tem biscoitinho, mano Você não roubou meus pães? Falou, Tereba, falou, Tereba E aí, você vai devolver meus pães? Eu não vou devolver, eu vou atrás dele Ai, cara E aí? Uh, valeu Onde você vai ser com esses pães aqui, cara? Minha casa, né? Ô, muito obrigado Ô, Husky Você já fez algumas missões de genin? Bom, eu vou começar a fazer minhas missões agora, galera Nossa, eu te amei de galera Perdão, mano Chega aí Oi Chega aí Falou, 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 falou Ai, cara Chega aí, chega aí O que você fez, mano? Você roubou o cara, mano Não, eu não roubei, calma Eu vou despecar Tá, tô chegando aí Ah, você pode entrar no clorotinho? Não pode? Chega aí Se eu posso ir na casa das tias? Se eu posso ir na casa das tias? Posso? É, então chega aí Mano, é porque tem uma coisa muito estranha acontecendo Que a gente vai conversar sobre isso Ah, estranha? É Demorou, vamos lá Porque eu, pelo menos, tô achando estranha Cara, se você tá achando estranho Com certeza eu vou achar também, né, mano? Ó, chega aí Na minha casa, que mais fácil Boa, licença Pode chegar, mano Se quiser biscoito aí, ó Sim, o Terebo e o Inê, sabe? Sim O Terebo me chama de fracassado O Inê me chama de fracassado Cara, você tá passando pela mesma coisa que eu Os dois me chamam de fracassado É, e tipo assim O Terebo me chama porque eu não tenho um xaringão O Inê me chama porque eu não tenho um xaringão Sabe como a gente pode resolver isso? Ah Fazendo você liberar o seu xaringão, cara Cara, mas não é assim que funciona, mano Tipo assim Ou você é um prodígio e libera da forma simples Ou você libera com algum ódio, mano Cara É com algum ódio? É Beleza Depois a gente pode resolver isso O que esse cara tá fazendo? Opa É aqui que tá tendo a reunião dos cria Sai daqui, sai daqui, cara Sai daqui, cara Não, eu chamei, eu chamei, eu chamei Você fecha com esse cara aí, Drank? Não, eu não fecho com ninguém Eu tava indo atrás dele Eu tava indo atrás dele Eu tenho propostas a falar pra vocês Qual proposta? Eu, como sou neto do Hokage Eu tenho dinheiro, né? Movimento a vila e tal Diferente de algumas pessoas que são bem pobrinhas Ah, mano Começou, velho Começou, Julio É Eu tenho uma proposta Tá, pode falar A gente tem que fazer coisas que movimenta, né? Tipo, gera dinheiro Gera renda Então, o que que eu pensei? O que que vocês acham É o que tá faltando no Naruto, tá? De abrir um campo de futebol Não Vai ser aqui na Belmiro? Não Aí não Ninguém concorda? Não, eu não quero, não Mano, eu quero ser ninja Eu não quero jogar futebol Eu também, cara Eu quero ser ninja E eu preciso de dinheiro Eu não posso perder meu tempo com isso Então, eu tenho que ir embora Vou atrás de fazer missão pra ganhar dinheiro Ah, eu tenho que ficar forte Não pode deixar de ser alec Ficar na minha frente Mano, você tem que parar de agirizar assim, mano É ele, bebe leite estragado, velho Mano, eu não quero saber Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Por que você tá defendendo ele? Vai lá Ah, eu não aguento mais, mano Eu não aguento mais, cara Os caras ficam fazendo bullying comigo Só porque eu sou pobre, mano Bom, mas eu vou seguir a dica Que o meu amigo Khan deu E vou fazer a missão da Tsunade De pegar o gatinho, cara Eu não vou ter dificuldade Vou pegar um gato É um gato Já tenho jutos de clone E vou ter dificuldade com gato Eu também preciso de comida Então vai ser bom pra ganhar um dinheiro Ô, vovó Tsunade Pode me passar A melhor missão de todas Até porque você tá falando com o melhor genin da vida da folha Então me dá uma missão de rank S Nada disso, jovem Você pensa que é assim? Você acabou de se tornar um genin Já quer fazer uma missão de rank S Não é assim que as coisas funcionam Se não é assim Então como é que as coisas funcionam, senhora Tsunade? Sua primeira missão como genin Vai ser pegar o gatinho que fugiu Ah, cara Sério? Mas beleza Então vamos pegar aqui o gato perdido, cara Que isso Missão do gato perdido Ainda bem que o Khan já me falou por onde ele fica Beleza Pelo que tudo indica O gatinho fica aqui em cima Tá, só tem que descobrir uma forma de conseguir subir aqui Boa Vamos subir mais uma É, gatinho Você não vai escapar Prontinho Consegui pegar o gato Agora é só completar a missão com a vovó Tsunade Muito obrigado por resgatar o gatinho perdido Receba sua recompensa Tá, eu ganhei um ninja XP E dinheiro Boa E é assim que se encerrou O meu primeiro dia como um genin da Vila da Folha O meu primeiro dia como um genin da Vila da Folha E um novo dia como um genin da Vila da Folha